Opa, seu Giovernal, tudo bom? Tudo bom, doutor. Família hoje veio todos, filhos... Graças a Deus, tudo bem. Ah, o senhor vai fazer um check-up? Uma bateria de exames pra saber como é que tá a saúde, né? É importante. Ele vai casar, doutor. Ah, é? É mesmo? O senhor com essa idade vai casar 84 anos de idade... Ela tem 18 anos. De 18, é isso? Ah, parabéns. Aí quer fazer o check-up pra saber como é que tá a saúde do senhor, né? Verdade, doutor. Ah, tá bom. Seu Giovernal, vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Diga. Seus filhos estão aqui, é bom que todos saibam. O senhor com 84 anos, essa menina com 18 anos de idade... Corre-se um sério risco de um infarte, viu, seu Giovernal? Fazer o quê, né, doutor? A gente casa. Se ela infartar, problema doutor. Aduro! Tchau, tchau.